Voltar a falar de Black Friday, vamos ao centro de Terezina, saber se tem alguma movimentação dos clientes para aproveitar as promoções, Nádia. Oi, Nádia. Deixa eu começar atualizando vocês de como é que está o movimento aqui no centro de Terezina. Já uma movimentaçãozinha, assim, considerável, mas agora o que a gente observa nas lojas é que a maior parte delas está tranquila, pelo menos lá dentro, alguns vendedores ainda nas portas aguardando os clientes, só que mais cedo, nossa equipe deu uma circulada aqui pelas ruas do centro, algumas lojas bastante conhecidas e a gente registrou essa fila que a gente vai mostrar aí agora em uma única loja. Pessoas já sentadas nas portas, pessoas em pé na fila, aguardando o horário de abertura da loja. Logo que a loja abriu, essas pessoas entraram rapidamente, certamente já com um produto na cabeça para poder pegar e garantir o seu desconto. Falando em desconto, o que a gente observa aqui nas vitrines, pelo centro da cidade, é que os descontos vão até 80%, ou seja, um atrativo realmente. E a gente aguarda, segundo o Sim de Lojas também informou, é que durante todo o dia o movimento deve sim ser intenso, até porque os comerciantes e lojistas estão otimistas, até por conta do período em que o comércio ficou fechado, por conta da pandemia. E aí, Nádia, no sábado, o horário de funcionamento do centro será estendido até às 18 horas, para as lojas que aderiram à Black Friday. Nádia.